Música Queridos irmãos e irmãs, paz e bem! Aqui da Casa da Santa Família de Nazaré, essa saudação de paz chegando na tua casa, na tua família. Sim, chegando na tua vida aqui de Nazaré, aonde o verbo se fez carne. Papa Francisco com a carta apostólica Patris Corde, nos indica São José nesses tempos difíceis que estamos vivendo. E queremos aprender com São José, que aqui ele pôde ler a palavra, o verbo encarnado, no Filho de Deus a ele confiado. Por isso é acolhimento da palavra. São José acolheu a palavra. Aquela palavra que ele lia, aquela palavra que ele rezava, meditava, ele acolheu e se tornou vida na vida de São José e continua a se tornar também em nós vida todos os dias. Este acolhimento é acolhimento à vontade de Deus. Quando nós rezamos, quando nós temos um contato bíblico com a palavra, nós acolhemos a vontade de Deus. Nós acolhemos a missão que Deus nos dá. Nós acolhemos o desejo de Deus, aquele desejo de eternidade, de santidade nas nossas vidas. E acolhemos o outro, acolhemos os irmãos e irmãs. São José acolheu, sim, acolheu o Filho de Deus, acolheu Nossa Senhora, acolheu este povoado, acolheu as pessoas com quem ele trabalhava na cidade de Séforis, perto aqui de Nazaré, acolheu. São José é o exemplo de acolhimento. E continua acolhendo, acolhendo a cada um de nós. Porque São José preparou o seu Filho para a missão da salvação. E assim, toda a igreja, toda a igreja é confiada a São José. 150 anos da proclamação de São José, padroeiro da Igreja Universal. Quer dizer, intercessor da Igreja Universal, de todos nós. Porque ele cuidou da Santa Família, e continua a cuidar da família Igreja. Porque acolheu, e continua acolhendo. Vamos crescer nesta escola de Nazaré, olhando para São José, este pai no acolhimento. E hoje, com uma pergunta para o nosso programa, uma pergunta feita de catequese, porque as perguntas são necessárias. Quando nós estamos crescendo na fé, nós temos perguntas. Uma que nos ensinou a perguntar, aqui em Nazaré, é Nossa Senhora, que perguntou para o anjo, como é possível isso? Como é possível? Por isso, perguntar o crescer na fé, é um grande dom do crescimento, que é a sinceridade, o desejo de conhecer Jesus, a verdade evangélica. A primeira pergunta, Frei, São José quis desistir do casamento com a Virgem Maria? Então, vamos ao texto bíblico, ao Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que narra a anunciação a São José. O texto evangélico, que é do Evangelho de Mateus, o capítulo 1, e o versículo 19, diz assim, Vamos entender bem o que significa, porque temos que explicar de novo, como já expliquei em outros momentos, as duas fases do casamento dos judeus, Erussim e Nussim, quer dizer, um contrato que durava um ano, mais ou menos como o nosso noivado de hoje, e o casamento. São José queria repudiá-la, diz o Evangelho, em segredo, no período de Erussim, quer dizer, desse noivado, que era já um contrato de casamento. faltava somente um ano, para eles viverem já juntos no Sihim. Bem, São José queria repudiá-la em segredo, porque ele viu os sinais da gravidez, viu e sabia que o filho não era dele, não entendia o que estava acontecendo. Por isso, nós temos que entender bem o mundo hebraico, a mentalidade e também a lei judaica, a lei bíblica na Torá. Por quê? São José, amando Nossa Senhora, ele sabia do perigo que ela corria, por quê? A dutério, neste caso, ela seria apedrejada fora do povoado. São José, sabendo deste perigo, conhecendo Maria, e sabendo que alguma coisa estava acontecendo, que ele não sabia, porque tinha confiança nela, ele quis deixá-la em segredo. O que significa? Porque a Torá, quer dizer, a lei do povo judeu, que são esses cinco livros, que eram jurídicos da lei, a Bíblia, os cinco livros da Torá, da lei mosaica, das tradições lei para o povo judeu, previa em Provérbios 18 e 22, em Levítico 1, que o jovem, no período de Herosim, quer dizer, do noivado, se ele não quisesse mais o casamento, e tivesse uma causa de consciência grave, que ele não podia dizer em público, ele poderia repudiá-la em segredo. Consequências. As consequências seriam que a culpa cairia na moral, quer dizer, uma mancha moral no seu nome. Quer dizer, todos iam dizer, José realmente é o pai desta criança, ele ou não tem condições financeiras, ou ele não ama realmente esta moça, ele a enganou, e ele deixou o povoado, deixou o casamento em segredo, sem dizer a razão. A lei aceitava, mas a mentalidade do povo não tanto. Quer dizer, ele agia segundo a lei, mas na mentalidade do povoado de Nazaré, que eles entendiam, o filho não é de um outro homem, quer dizer, não é adultério. José diz que, segundo a lei, ele recorre à lei para não casar mais com esta moça, deixando-a grávida, e depois com o filho, sem o pai. Quer dizer, ele realmente é uma pessoa pouco séria, e não sendo de Nazaré, diriam, vejam o que fazem as pessoas de fora, vêm de fora, enganam as moças e somem. Por isso, São José, ele sabia deste perigo, e ele aceitava, aceitou, estava neste momento para aceitar, que a mancha do erro caísse sobre ele, e não sobre Nossa Senhora para salvá-la, para protegê-la. Esta é a grandeza de José. Isto é a justiça, por isso, Mateus diz, era um homem justo. A justiça de José, se transformará no contato com o Filho de Deus, em misericórdia. Jesus encontrou esta fonte da misericórdia, na justiça do homem São José, para salvar duas vidas, ele se coloca em dificuldades, para salvar-la. E aqui podemos entender, queridos irmãos e irmãs, o quanto São José, o quanto São José amava Nossa Senhora, e quanto São José amou o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, a ele confiado. E temos uma outra pergunta, uma pergunta muito espiritual, lembramos que aqui em Nazaré, o espiritual e o humano se encontram na encarnação do Verbo, tem um ensinamento rabínico, que diz que quando Deus criou o homem, não o criou somente da terra, e não o criou somente no céu, do céu, como os anjos, com os dois elementos, humano e espiritual, para que o homem vivesse nesta dimensão aqui na terra. Nós vivemos nesta dimensão humano espiritual. Por isso a pergunta é esta, Frei, como São José rezava? Uma pergunta espiritual, mas muito humana, porque eu posso já lembrar, e é necessário lembrar dos Evangelhos, quando os discípulos viam Jesus rezar. Eles viam Jesus, que saiam da oração tão cheio de luz, tão cheio de bondade e amor dos seus olhos, que um dia eles perguntaram, Mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus os ensinou a oração do Pai Nosso. E Jesus subia sempre no Monte das Minha Aventuranças para rezar. Em Jerusalém, ele tinha os seus lugares de oração. Aonde Jesus viveu esta experiência de oração? Aqui nesta casa de Nazaré. Aonde São José o introduziu na oração. São José rezava com as Escrituras, como bom judeu. Sim, um judeu praticante, um judeu que vivia aquilo que rezava, porque São José rezava os salmos com Jesus, ele ia e levava Jesus na sinagoga, porque é o Pai, é o Pai que transmite a tradição da oração ao filho. Quer dizer, é o Pai que ensina o filho a rezar. Jesus aprendeu a intimidade da oração com São José. Judeu, de piedade, ele ouviu da boca de São José a oração do salmo. Ele ouviu a oração de José que dizia, Senhor, queres um coração contrido e não o sacrifício. Ele ouviu de São José a chamada a não viver com hipocrisia a fé em Adonai. Ele ouviu com São José o salmo 121, quando eles entravam em Jerusalém. Ele ouviu São José com Nossa Senhora recitarem em frente a Jerusalém, como todos os peregrinos que desciam da Galiléia para a Judéia durante as festas do templo. Assim São José rezava, com as Escrituras, com a tradição dos seus pais. Ele rezava com aquela oração do coração, com aquela oração de movimento, porque os judeus têm a oração do movimento. Nós falamos da inovação carismática, da oração com o corpo, é uma oração muito bíblica, o louvar a Deus com o próprio corpo. Os judeus se moviam. Quando nós vamos no Muro das Lamentações, nós ainda encontramos os judeus que se movem. É aquele movimento, o movimento que ensinou o Rei Davi, porque o teu corpo tem que rezar. É interessante que depois que eles rezam, eles se movem para a direita, para a esquerda, depois da oração. Porque aroar, o espírito da oração, aonde, quando eu me deixo mover pela oração, o espírito, aroar, me levará para a direita, para a esquerda, quer dizer, aonde o espírito quiser. Esta é a oração judaica, esta é a oração de São José, é a oração que São José transmitiu a Jesus. E temos uma outra pergunta que chegou para o nosso programa, que chegou para mim, para responder a vocês. Uma pergunta que não é curiosidade não, é uma pergunta necessária. Temos que nos fazer, para entendermos e conhecermos mais São José. Frei, o que se sabe sobre a morte de São José? Aqui nós não temos na narração bíblica dos Evangelhos da Infância, não fala da morte de São José. Temos notícias no Proto Evangelho de São Tiago, que fala do trânsito de São José, como fala no trânsito de Nossa Senhora, fala da morte do justo José, que morreu entre os braços de Nossa Senhora e de Jesus. Por isso, São José é o padroeiro dos agonizantes. Ele intercede no momento da morte, uma tradição muito antiga na igreja. Realmente, nos Evangelhos nós não temos a notícia, mas sabemos que quando Jesus iniciou a sua vida pública, Nossa Senhora era já viúva, era já sozinha aqui em Nazaré. Então, entendemos que a morte de São José foi antes. Por que nós nos perguntamos e falamos com tanta naturalidade? Por quê? Os Evangelhos, o objetivo dos Evangelhos é o querigma. Os evangelistas, eles escreviam o Evangelho com o querigma, quer dizer, a morte, a ressurreição de Jesus. Os ensinamentos, o Evangelho, a morte, a ressurreição. Não tinham outras preocupações. O Evangelho era transmitir esta verdade. Por isso que todas as outras notícias, que para nós hoje são interessantes, para a igreja nascente, eles sabiam, e não vinham a necessidade de colocar no anúncio. Mas nós sabemos e entendemos que São José morreu aqui em Nazaré, antes da vida pública de Jesus. Temos uma tradição e também ainda escavações arqueológicas para serem confirmadas, de um túmulo do Justo, na residência das irmãs de Nazaré, aqui pertinho, do lado da Basílica, onde tem um túmulo chamado do Justo, que poderia ser. Mas não temos notícias arqueológicas com testemunho dos judeus cristãos do primeiro século, como nós temos na casa de Nossa Senhora e aqui da casa da Santa Família, da casa de São José. Mas o importante, sim, São José morreu nesta companhia. Então, vocês podem já imaginar, os judeus usavam, para contar aquilo que não foi escrito, os Midrashim, ou Midrash. No meu livro, que escrevi juntamente com o biblista Frei Frederic Mans, nós, no segundo capítulo, nós contamos a morte de São José. Eu narrei esta Midrash, ou Midrash, da morte de São José, imaginando como era, como aconteciam os trânsitos, quer dizer, como morriam os judeus naquele tempo, como era a tradição da cerimônia, e contei em forma de Midrash, onde São José trabalhou até o último momento, tendo sempre a fidelidade no trabalho, e isto é verdade. Temos os testemunhos do histórico Flávio José, que fala deste ambiente, deste tempo. São José estava na companhia maravilhosa de Jesus e Maria. Podemos imaginar quem, quem não merecia ter uma morte assim, senão ele. Ter uma morte tendo estas duas companhias. certamente não foram escritos, narrados no Evangelho, mas ficaram ali, marcados nas memórias divinas de Nossa Senhora e de Jesus. São José partiu e nos ensinou com a sua morte, antes do seu filho começar a vida pública. Interessante, não é? Os nossos filhos não nos pertencem, os nossos filhos são filhos de Deus. E São José nos ensinou até com a morte, a se retirar e deixar que o seu filho crescesse, partisse, na liberdade. Até com a morte, ele nos ensinou. Nosso programa na Escola de Nazaré, que é feito de catequese, de catequese bíblica, espiritual, humana, é feito também de um momento de uma espiritualidade, uma espiritualidade feita de oração, de participação. Sim, muitos irmãos e irmãs nos acompanham, rezam conosco e mandam também seus pedidos de oração. O primeiro pedido, Padre Bruno, sou Adriana Silva, sou da Colômbia. Vivi um bom tempo no Brasil, onde tive a oportunidade de conhecer os programas da TV Canção Nova. Sigo o canal pela internet e hoje estou passando por momentos difíceis. Peço oração pelo meu pai, Rosendo Silva, que está doente por causa do Covid, para que Deus o abençoe com a saúde corporal e também espiritual. É Adriana Silva, da Colômbia. A Carmen Lúcia Fernandes, de São Paulo, nos enviou a seguinte mensagem. Assisto a Escola de Nazaré e estou muito feliz em poder aprender mais sobre a família de Nazaré. Peço oração por minha família, meu trabalho e minha missão para fazer marmitas para os moradores de rua. Que lindo. Carmen Lúcia, realmente um trabalho de misericórdia. Outro pedido, sou Almira de Colinas, no Tocantins. Gosto muito dos programas da Canção Nova. Assisto todos quando estou em casa em busca de oração e como também ter uma vida melhor com Deus. O meu pedido é que Maria interceda por mim e leve ao Senhor Jesus Cristo este apelo que a minha aposentadoria, que daria entrada neste ano, é preciso deste milagre. Obrigada. Se você quer mandar também o teu pedido de oração, você pode o enviar pelo nosso e-mail na escola de Nazaré, arroba de e-mail ponto com, ou pela nossa página do Facebook, Canção Nova Terra Santa. E vamos depositar todos estes pedidos aqui, na casa da Santa Família de Nazaré. E com a oração composta por Papa Francisco, vamos concluir entregando a São José os nossos pedidos, pedindo a sua intercessão. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Deus, Pai dos Céus. Tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Ilustre Filho de Davi. Rogai por nós. Luz dos Patriarcas. Rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus. Rogai por nós. Casto Guarda da Virgem. Rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus. Rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo. Rogai por nós. Chefe da Sagrada Família. Rogai por nós. José Justíssimo. Rogai por nós. José Castíssimo. Rogai por nós. José Prudentíssimo. Rogai por nós. José Fortíssimo. Rogai por nós. José Obdientíssimo. Rogai por nós. José Fidelíssimo. Rogai por nós. Espelho de Paciência. Rogai por nós. Amante da Pobreza. Rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores. Rogai por nós. Honra da Vida de Família. Rogai por nós. Guarda das Virgens. Rogai por nós. Sustentáculo das Famílias. Rogai por nós. Alívio dos Miseráveis. Rogai por nós. Esperança dos Doentes. Rogai por nós. Patrono dos Moribundos. Rogai por nós. Terror dos Demônios. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do quinto evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários. Atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site.